Quando a gente prometeu desde o início do Caderno 2, já estamos na terça-feira. Então, nesta segunda, foi aniversário de 50 anos de morte do líder cubano, um dos revolucionários cubanos, Ernesto Che Guevara. E você vai saber agora como é que o Madureira, um time da Zona Norte do Rio de Janeiro, ficou entre os maiores times do mundo, inspirado exatamente na Revolução Cubana. Reportagem especial que você vê agora no Caderno de Esportes. 11 de maio de 1963. Cuba tinha virado o centro das atenções depois da vitória da Revolução de 59. Foi sob esse cenário que um time brasileiro resolveu partir para a ilha comunista. O Madureira Esporte Clube, tradicional equipe do Rio de Janeiro, desembarcou no país para cinco partidas. Venceu todas. Não bastasse o feito, foi recepcionado por Ernesto Guevara. Mais conhecido como Che Guevara. Um dos ícones da chegada de Fidel Castro ao poder e mítico guerrilheiro cuja morte completa hoje 50 anos. A viagem do tricolor suburbano e o encontro com Che repercutem até os tempos atuais. Isso se comenta até hoje. A velha guarda do Madureira está se extinguindo. Na verdade, os grandes madureirenses estão indo pela idade. Hoje tem uma renovação no Madureira que esses não conhecem da história. Nós é que estamos apresentando a história a eles. Mas os antigos, todos se lembram dessa viagem. Porque foi um fato marcante, né? Não só para o Madureira, como para o futebol nacional. A viagem do Madureira a Cuba é uma história maravilhosa, né? Maravilhosa porque acontece um ano depois do embargo americano a Cuba, ou seja, as portas do mundo ocidental se fechando para um país e pouco tempo depois da Revolução. E o Madureira acabou se tornando a primeira agremiação esportiva a entrar em Cuba. Então isso tem um peso histórico muito grande. E se a gente olhar com a ótica de hoje, o peso é ainda maior, né? Porque o que foi a Revolução Cubana, ou o que foi o Che Guevara, foi uma tentativa de bater de frente contra o tal imperialismo americano. Ou seja, era o pequeno contra o grande, era o nadar contra a corrente. A excursão rendeu ainda mais frutos ao Madureira 50 anos depois. Em 2013, o clube lançou um uniforme em homenagem a Cuba, com o rosto de Che Guevara presente. O sucesso foi maior do que o esperado. A camisa rodou por países como Canadá, Itália, Estados Unidos e bateu recordes de venda. A ideia não foi minha, a ideia foi de um amigo meu, mas o Papai do Céu iluminou ele naquele momento. Ele teve, tem lampejos. Naquele momento ele teve um lampejo e o Papai do Céu iluminou ele para que desenhasse a camisa. E isso foi repercussão. E o que o Madureira vendeu de camisa, acho que o Madureira vendeu mais camisa do Che Guevara do que as suas próprias, durante toda, toda, uma eternidade, né? Na verdade, o Madureira, nesses 100, 104 anos aí, acho que nunca vendeu tanta camisa como vendeu no Che Guevara. O reconhecimento não veio só dos torcedores amantes do esporte. Em setembro, a camisa com a bandeira de Cuba entrou na lista da revista britânica 442, como a 39ª mais bonita do mundo, sendo uma das quatro do Brasil. E aí eu falei, cara, isso aí dá uma camisa bacana, vai funcionar como sendo uma camisa bacana para o futebol, por duas razões. Na verdade, são três razões, mas duas razões que são contundentes, vamos dizer assim. Que é, o futebol é uma coisa extremamente popular, todo mundo, a maioria, é o esporte mais popular do mundo. E o Che Guevara é uma figura popular. Ou para o bem ou para o mal, você conhece o Che Guevara. Ou você gosta dele, ou você idolatra, ou você repudia ele. Mas, na verdade, ele tem um cunho popular muito grande. Portanto, o Madureira não foi lá bater palmas para um regime político. O Madureira foi lá fazer uma excursão comercial. E em Cuba, qual é a imagem que mais se associa à Revolução? Che Guevara. Para homenagear a excursão, a imagem do Che, a imagem de Cuba. E acabou que foi um sucesso comercial absurdo para a história do Madureira. E a camisa, por sinal, é belíssima. A camisa foi utilizada primeiramente no futebol de sete. Foi vestida até pelo craque Falcão, do futsal. Em 2014, foi usada também no profissional. No campeonato carioca contra o Vasco. O design diferente chamou a atenção. Agora, com o Madureira, teve a questão histórica. Que a gente até fala, pô, um desenho bonito vende camisa? Vende. Não tem dúvida que um desenho bonito vende camisa. Agora, um desenho bonito com história, ele vende muito mais do que só um desenho bonito. Então, essa foi a grande sacada dessa camisa. Foi fazer uma camisa que remetesse a uma história que o Madureira passou, que o Madureira vivenciou. E lá vai o Madureira, fazendo sua história, sempre sem perder a ternura. Bacana. Tá vendo como é que você conhece a história legal aqui no Caderno de Esportes? Essa, então, eu confesso que eu desconhecia essa história do Madureira. Eu não conhecia. Aliás, baita camisa. Se quiserem me mandar uma de presente, ó, tô aqui, tá bom? Endereço post-interativo. Tá bom, tu tá bom, João. Tá bom, João.